Senta aqui o aplicativo aqui do Lucas. Isso. Pronto, vai. Vamos direcionar até aqui na quente. Vamos direcionar até aqui. Pronto, agora o Lucas vai explicar o funcionamento. Basicamente a gente tem aqui dois motores com dois pneus com caixa de redução. Aqui temos um pneu bambu. Roda boa. É, isso daí mesmo. Aí direciona para a direita e para a esquerda junto com os motores. Aqui temos duas baterias. Uma que vai alimentar o ESP, que é essa rosa aqui. E temos essa outra aqui, que foi retirada de notebook, que vai alimentar o módulo. Ponte H. Isso. Que vai controlar os motores. E o controle é todo no ESP, né? Isso, isso. Aqui tá girado, mas se puder observar tem aqui ó. Tá ligado. Tem o ESP32, né? Isso. Aí como é a parte de comando, de controle? Tem o aplicativo? Sim. É um aplicativo que a gente fez. O nome dele é Controle Car. Ele é bem simples. Aqui tá a interface dele. Aqui tem um botão de mais, onde eu posso ver essas outras opções. Tem um botão aqui de eu curtir. Se apertar no Facebook, vai no meu Facebook e não estragar a mesma coisa. Aqui tem um botão de informação. Mostra quem é o desenvolvedor. Eu, no caso. Aqui no mais tem a função de impressão digital. Onde você pode desativar ou ativar se o seu celular for compatível. No caso meu é, aí ele liberou a função. E eu posso ativar ele. Tá ativado, vamos voltar aqui. E se eu for começar, ele vai pedir a impressão digital. Porque eu ativei, né? Ok. Eu apertei pra começar, ele pediu a impressão digital. Se eu errar, ele fala aqui, impressão digital não reconhecida. Mas se eu apertar começar e... E eu colocar o moldeiro. Isso. Ele vai funcionar e vai abrir. Abriu. Aqui tem as setas direcionais. Olha aqui, por favor. Aqui tem as setas direcionais. O que ela faz? Se eu for pra frente, ela vai pra frente, pra um lado e pro outro. Mas o esquema dele é basicamente esse. Se eu apertar na seta de cima, ele vai enviar uma requisição HTML, via URL, tipo 192.168.4.1, barra, para frente. Aí eu programei aqui no app e ele vai entender. Se essa requisição chegar, eu vou executar algum comando. E vai mandar para o módulo de ponte H. Fazendo com que os motores rodem. Para frente ou para trás, dependendo da onde você apertar aqui. Uhum. E é basicamente isso o nosso projeto. Então tu coloca o ESP em modo AP, né? Isso. Em modo de acessar o ponte, que ele vai abrir. Aí ele gera um wi-fi aqui, uma rede. Isso. Aí tu se conecta nela. Isso. Pronto. Se conecta nela, né? Esse não. Esse daqui, isso. Eu me conecto nele. Uhum. Eu coloco assim, que eu defini no ESP. Uhum. E após isso, é só abrir esse aplicativo que foi o que eu fiz, né? Uhum. Abriu ele, já pode andar com ele. Controlar. Pronto. Vamos demonstrar mais uma vez. Vamos descer aqui a rampa, né? Isso. Vamos testar a distância agora? É. Vamos levando até ali. Já a gente testa a distância em um piso mais liso. Para não forçar tanta mecânica. Ele está bem sensível. Aquele ali é o Gabriel ali. Vamos chegar um pouquinho perto dele. Fica aí, por favor. Vamos testar a distância. É. Vou ali para frente. Tu fica parado. E aí vai levando ele. Para ver a distância que ele vai. É. Esse piso aí tá bom? Tá, né? Tá. Tem como vocês se afastar um pouco aí? Deixa eu falar lá na frente. Visualizar um pouco aí vocês. É. Pessoal, padeira um pouco. Vamos aqui aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai embora Vai para debaixo do carro, Lucas Está com 100 metros, tá? Está com 100 metros, tá? 50 megabatt, então vai a 170 metros, 100 metros 100 metros, é Já foi até o mar Não, está indo ainda Deixa ele ir, que ele está aí Vai depender do wi-fi, como é que está ele Vai indo no rumo do Maxwell Falei Falei Falei